Música Pois existem muitas informações que a gente se reserva ao direito de não saber A nossa plataforma Tá, inclusive algumas pessoas podem perguntar assim pra mim Ah, a Operação do Osório, né, que é a que mais fala Nesse ponto eu tenho uma dúvida, gente E eu não vou afirmar nada que eu tenha dúvida Porque assim, internacionalmente falaram que ela passou Mas eu tive uma informação nacional que diz que não É contraditório A operação dele tá certinha? Está certinha dentro do banco Eu já chequei, gente A operação dele tá certinha? Está certinha dentro do banco Eu já chequei, gente Então a verdade, se ela passou ou não passou Nós vamos saber em breve Tá bom, gente? Então assim, nós vamos saber em breve Eu torço que tenha passado Tá, que ela realmente já comece a fazer o processo de liquidação Mas aquilo que eu falei Das duas únicas pessoas que me passaram as informações As informações da mesa Falaram que ela tá ok Lá de fora Tá, e a informação aqui no Brasil Foi passado que ela não está ok Então vamos aguardar aí Sendo os próximos capítulos Torcendo que isso dê certo Tá, inclusive passou também por uma outra operação Que foi a mesma situação Tá, que foi a do Vilela Tá, me passaram também a informação Lá fora disse que passou Aqui dentro dizendo que não Então nós vamos descobrir aí Quem tá certo Nessa história aí Só o tempo vai dizer Quem realmente está certo É ruim pra mim, gente Olha, eu preciso falar alguma coisa Abordar um assunto Que me magoa muito Mas eu preciso falar Preciso me defender um pouco Sobre esse senhor Luiz Aurélio Eu quero falar pra vocês Que eu não tenho nada a ver com ele A nossa operação Não tem nada a ver com os dizeres dele Nós, como ele disse O pessoal vai pegar o contrato Vai no banco Não Ele não sabe o que fala Não sabe o que faz Então na minha operação Mando eu Eu sou responsável pela minha operação Quem vai pagar É o Invest Brasil Bank Digital Então ele nem sabe disso Então Vocês tem duas opções Ou seguir ele Ou me seguir aqui A escolha de vocês Outra coisa O pessoal vem aqui E me pergunta Ô Carlos Sobre Nesara e Gessara Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês E se vai pro senhor Luiz Aurélio Eu Talvez você vai ouvir esse áudio Mas se não ouvir também Sem problema Eu queria falar pra você Que eu não tenho nada a ver com Gessara Nada a ver com Gessara Porque eu vou pagar A minha operação Independente de qualquer coisa Estou lhe avisando isso Não, vocês não interessam Vim no meu PV Perguntar sobre Gessara e Nesara Porque não é Gessara e Nesara Que vai pagar A nossa plataforma A nossa operação Não coloquem mais áudio Desse senhor Luiz Aurélio Em nosso Em nosso chat Eu estou pedindo Por favor E não venha mais no meu PV Perguntar sobre o que ele está falando Ou deixou De falar Ele segue a vida dele E eu sigo Nós Nós Da nossa operação Seguimos a nossa vida Se alguém tem alguma dúvida Eu estou aqui Minha palavra é esta Sobre pagamento da operação O pessoal está dizendo Que está aqui em Brasília Fazendo festa Mentira Mentira Ah, porque uma Operação pequenininha Já pagou Porque Gestores já receberam Tudo mentira A hora que pagar A hora que acontecer Em dois minutos Todos vocês vão saber Da verdade Parem Com esse tipo De De ouvir Essas mentiras Que estão por aí Pode Sem problema nenhum Pode divulgar Meus áudios Sim Sem problema nenhum Sou responsável Do que eu falo Meus pensamentos São claro E objetivo E não tem nada De mentira Aqui estou E eu não vejo Vai ser o dia mais feliz A hora que eu pagar A minha operação Para todos vocês Pode divulgar Esse áudio Sim Antes que venham Me perguntar Sobre documentação Contrato Que ainda Estão faltando Quero falar Que a nossa equipe De TI Está trabalhando Todos os dias Dois da manhã É sábado É domingo Eu só não consigo Trabalhar Mais que 18 horas Por dia E vou soltar A lâmina Assim Vamos lá Quem tiver Quem quiser Ninguém nesta vida É obrigado A fazer nada Quem quiser Ter a oportunidade Sim De receber Seu um Quatro milhão Pode Pode me procurar Assim Ou procurar A graça Sem problema Nenhum Tchau 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 Tchau